Olá povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje, depois de dois meses encalhadas sem gravar vídeos, eu voltei a gravar pra vocês e eu vou gravar um vídeo de comprinhas, presentes e ganhados pra vocês de sapato. Quem não gosta de sapato? Eu adoro sapato, se fosse pra mim eu comprava uns 10 por mês, mas como não dá pra fazer isso, a maioria eu ganhei e eu vim mostrar pra vocês que depois que eu coloquei aqui no chão pra mostrar, eu percebi que só um é tênis e o resto é Oxford. Sim, dá pra ver que por aí que tá muito na moda, eu sempre gostei de Oxford, já há muitos anos, e tem muito metalizado, tem muito invernizado e eu vim mostrar agora pra vocês, eu vou dizer o site e o que eu achei do site e dos sapatos, tá? Fica. O primeiro sapato que eu comprei é um sapato da Mundial Calçados e eu só tenho o que falar desse site, só coisa boa. Porque além de ter coisas muito estilosas, tanto na coleção de inverno como agora tá na coleção de verão, você pira, você quer comprar tudo. E graças ao santo bom Deus do sapato, eu consegui comprar esse Oxford, que tá muito concorrido comprar ele, que é esse invernizado, que tem uma franjinha assim super fofo, você pode usar tanto no verão como no inverno, é da coleção passada já. Mas eu queria mostrar pra vocês, não pra mostrar o sapato, mas pra falar do site, que eles entregam super rápido, o sapato tem uma qualidade impecável, você quer usar ele super confortável, querendo usar todo santo dia. E esse aqui foi o primeiro do site que eu comprei. O invernizado bordô, que tava muito na moda no inverno também. E o segundo que eu comprei... O segundo que eu comprei é outro sapato assim que não durava dois dias, o estoque já acabava. E eu consegui comprar, que é o invernizado Oxford, grafite, assim, mais escuro. Ele é bico fino, tem o solado tratorado um pouquinho mais alto, e assim, é perfeito. É super resistente. O único problema que eu achei desse Oxford é que ele é um pouquinho difícil de colocar no pé. Eu não sei se esse problema é só comigo, mas é porque, assim, ó, ele tem a costura aqui. A maioria dos sapatos, ele abre a língua dele mais aqui embaixo, e esse, ele é aqui assim. E é um pouquinho mais doído pra colocar no pé. Só que depois que tá colocado no pé, você não quer mais tirar de tão confortável que é. E você consegue fazer super looks muito estilosos, porque ele não é aquele prato, assim, muito brilhante no sol, sabe? Você pode usar qualquer dia que você quiser. Eu adorei. E recomendo muito o site. É super confiável, você paga, logo já tá na transportadora, logo já tá na tua casa, e você já tá com ele nas mãos. É muito rápido, muita qualidade. E eu recomendo pra vocês, tá? Não é nada de propaganda, eu tô recomendando mesmo, porque eu tô apaixonada pelo site. Se eu pudesse, eu compraria, assim, ó, brincadeira, uns 10 que eu já tenho na minha lista de desejos. Eu espero que vocês também comprem bastante lá, porque não se acha, assim, coisa bonita tão fácil assim, né? E esse aqui começou a venda no site muito antes dessas marcas mais populares fazerem o Oxford Prata. Então, a tendência do site é trazer novidade muito mais rápido que as outras marcas. Então, é bom ficar ligado nesse site. Outro site que é muito bom de comprar é a Passarela. Como eu comprei aquele que é um grafite mais escuro, eu queria ter o meu chamativo, que é prata também, né? Que é da marca da Visano. É, ó, como brilha. Assim, a maioria já tem esse Oxford, mas não é, assim, aquele sapato que você diz, Eu quero que, ah, não quero mais usar porque tá todo mundo usando. É muito fácil fazer variedade de look. Você não fica taxado como igual a todo mundo. Pode ser um modelo, assim, mais comercial. Só que você consegue modificar ele pro seu estilo, qualquer estilo, pro seu estilo, pra qualquer outro estilo que quem quiser. Entendeu? Bem, então. Ele foi, assim, eu comprei um cupom de desconto, que também é bom, um desse site, que vira e mexe e te disponibiliza um cupom. Então, saiu um pouquinho mais barato do que eu imaginava. Esse sapato é o meu amor da vida, porque há muitos anos, olha, sem brincadeira, uns 5 anos atrás, Eu vi uma menina usando um Oxford dessa cor e eu desejava isso, assim, loucamente. Graças a Deus, a Visano fez, nessa coleção, um Oxford preto e branco. Olha que coisa mais linda, envernizado e preto e branco. Eu já usei várias vezes e eu sempre coloco de volta o papelzinho dentro, Que é pra não marcar essa marquinha que quando a gente anda, sabe? E daí ele dura muito mais, assim, conserva muito mais do jeito que ele é. Eu adoro tanto, eu adoro tanto esse Oxford. E o último, o último é um tênis. Que é um tênisinho branco com a biqueira prata. Que é da marca Niko. Eu acho que é assim que se fala. Que custou R$89,90 no site da Passarela também. E é muito confortável, só que ele é muito quente pra usar no verão. Ele é bem forradinho, em volta, a língua é bem grossa. É bom pro inverno, porque eu já tentei usar no verão pra andar, assim, pra passear, Onde a gente é obrigado a andar um pouco. E ele esquenta super pra caramba. Foi até difícil, assim, aguentar o calor. Então eu acho que eu vou deixar ele mais pro inverno, porque ele é muito quentinho. Mas eu adoro. Tá super na moda o tênis branco, e todo mundo tem o seu. E chama muita atenção na rua. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de calçados. Pode ter sido pouco, porque eu tô tentando economizar, né? A maioria eu ganhei de aniversário. Mas eu queria mostrar pra vocês, pra falar do site, da qualidade dos sapatos. E indicar pra vocês que queiram comprar também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha pra me ajudar. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo. Mas eu vou tentar não ficar mais, assim, muito tempo sem gravar. Podem contar comigo. Venha me visitar sempre que puder, que vai ter um videozinho ali pra vocês assistirem. E se você não é inscrito, se inscreve. Venha fazer parte da família J de Júlio. Tá? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.